Fala aí meus amigos, eu estou aqui direto do Allianz Parque, onde eu vou acompanhar pela Record o Palmeiras do Horizontino e daqui estou fazendo esse vídeo para dizer a vocês que independente do adversário que saia hoje aqui, que a primeira partida seja o mando do Santos ou a segunda, o Santos joga na Vila Belmiro. Não vai ter tempo hábil, gente. Primeiro que teve recusas do Morumbis, do Corinthians, do São Paulo e do Itaquerão para alugar para o Santos. Os caras não querem mais passar vergonha e ver a torcida do Santos invadindo e batendo recordes. Não dá para ficar esperando a definição aqui, se o Palmeiras avança ou não avança, para falar com a tia Leila se pode alugar ou não, o que pode fazer. Então o Santos divulgou uma nota que independente do adversário, o jogo será na Vila Belmiro. Lembrando que se passar o Palmeiras, o primeiro jogo, domingo já é na Vila. Se passar o Novo Horizontino, no outro domingo, o primeiro é em Novo Horizonte, no outro domingo na Vila Belmiro. Então independente de tudo, o Santos já vai começar a vender ingressos, já deve começar a venda de ingressos não vai tardar na tarde, no meio da tarde de sexta-feira e isso vai se alongar e vai se esgotar rapidinho porque são 11 mil ingressos colocados à venda, aí tem donos de cadeiras, camarotes, enfim, que vão para lá. Eu entendo que foi uma decisão acertada, não dá para você ficar aguardando, você não tem uma arena. Não dá para você ficar aguardando a definição do teu adversário e você ficar mendigando para A, B ou C o aluguel do estádio. Não dá. E para jogar em Barueri, vai me desculpar, vai para merda, Barueri não, né? Não dá, Barueri é muito ruim, muito ruim. Para as torcidas chegar, para o time se locomover, questão de logística, questão técnica mesmo de gramado, horrível, horripilante. O Palmeiras sofreu para caramba lá, jogando na Arena Barueri, não há condições, embora a Arena Barueri agora seja da empresa, da presidente do Palmeiras, né? Mas não há a menor condição. Então o Santos tomou a decisão acertada. Eu acho que os ingressos vão dar uma levantada para o Santos fazer no mínimo uma renda de um milhão, né? Vai mudando de cor aqui porque estão testando as placas de publicidade, tá? Não é meu celular. Ó, tá vendo aqui, ó? Eles vão testando aqui. Inclusive esse gramadinho aqui do Palmeiras, meus amigos, dá uma olhada aí, ó. Tá horrível. Ó, olha aquele areia. Ó aqui, ó, olha o escanteio. Ó a areia. Isso tá de brincadeira. Mas a decisão foi acertada da Vila Belmiro. Então fique esperto você que pretende ir a final. Porque a venda de ingressos vai abrir. O negócio vai, pum, voar rapidinho. E os preços vão ser um pouquinho mais salgados do que o costume. Mas tem a meia entrada. O sócio, dependendo das categorias, paga lá a meia. Tem aqueles benefícios todos e tal. Vai democratizar. Vai abrir também uma parte para a torcida que não é filiada ao clube. Ou não é associada ao clube. É o torcedor comum, como chamam, né? Então é bom você ficar esperto. Mas é legal colocar que vai ser na Vila Belmiro. A intenção da diretoria seria capital. Não houve acerto com o Corinthians novamente. Nem com o São Paulo. Não dá para esperar o Palmeiras. O Palmeiras vai passar, não vai passar. Não dá para negociar antes com os caras que estão disputando. Vão disputar a final. Uma semifinal. Então o Santos tomou a decisão para poder se organizar em logística. Em serviço. Em entrega para quem vai à vila. E venda de ingressos, principalmente. De jogar dentro de casa. Satisfeita a vontade dos jogadores e do Fábio Carilli. Que batem o pé e dizem que a Vila Belmiro. Ela pressiona muito mais. Embora eles tenham elogiado a presença do torcedor no Morumbis. No Itaquera, enfim. Mas Vila Belmiro eles preferem. Eles deixam muito claro que preferem que é a casa do Santos. Que é ali que eles querem jogar. Tá bom? Um abraço. Até o próximo conteúdo. Valeu.